Uhuuu! Boa noite de amor Procurei remédio Na vida noturna Boa flor da noite Veio uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com oito amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mão de amor Da boate azul E quando o amor Vai se organizando O clarão da aurora Vai! Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi igual Vai! Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que... Todo mundo agora! Vai! Saí de novo Se não sei no mundo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Ela mudou Eu bebi demais E não consigo Lembrar sequer Qual era o amor Daquela mulher Da senhora da noite Da boate azul Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Qual era o amor Qual era o amor Vocês, vocês, vocês são foda Agora vamos cantar evidência Então